O governo federal reconheceu a situação de emergência em vários municípios do Espírito Santo. No total, são esses 16 municípios aí do Espírito Santo que enfrentam dificuldades por conta das chuvas intensas e inundações. Com essa situação de emergência reconhecida, essas cidades vão poder ter acesso a recursos federais para ações de socorro, assistência, reestabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de estruturas públicas danificadas. Agora, as prefeituras desses municípios terão que elaborar um plano de trabalho e encaminhar ao Ministério do Desenvolvimento Regional.